Sabe o que que acontece? Na moral, eu vou te falar um negócio. Olha aqui pro pai. Sabe o que que acontece? Se você fica com muito tempo em pé, cansa os pés. Eu vou falar pro pessoal de casa o seguinte. Como que nós cuidamos e como que você aguenta a gente o dia inteiro. A pessoa que mais aguenta a gente o dia inteiro. O que mais aguenta a gente o dia inteiro é o que? Fala. Olha, sei que te aguento boa parte do dia, posso dizer assim. Mas você quer falar dos nossos pés, certo? Nossa, Luizão, você tá demais. Claro, são eles que nos levam pra cima e nos levam pra baixo o tempo todo. E por isso, temos que manter os sempre bem cuidados e protegidos com o tênis pé-baruel. É, isso mesmo, Dedê. Os pés são uma das partes do corpo que mais transpiram. É, então antes de você sair da sua casa, proteja os seus pés da transpiração aplicando o tênis pé-baruel. O desodorante para os pés que controla a transpiração e elimina o mau odor. É simples, todo dia é só aplicar nos pés, nos calçados e pronto. Eles estarão sempre secos e livres de odores. Aquela famosa asinha, né? E mais, tênis pé-baruel é o desodorante oficial para os pés do Barcelona. E se você quer ter pés bem cuidados, como de alguns dos melhores atletas do mundo, use tênis pé-baruel. Muito bem, tênis pé-baruel, o número 1 em proteção. Vai ter aquela asa, sai aquela asa. Aqui tá tudo certinho, né? Eu acho que tá. Vem cá, vou te oferecer um chazinho agora. Não, não toquem. Ó, a gente vai falar de palmeiras e santos, não toquem vocês. E aí, tênis pé-baruel...